Contrato de corretagem pode condicionar pagamento da comissão a evento futuro incerto, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na maquete, o sonho em miniatura, a tão sonhada casa própria. E para virar realidade, em muitos casos, a experiência de um corretor é necessária para ajudar na escolha do imóvel. Como explica o presidente da entidade que representa os corretores no Distrito Federal, Geraldo Nascimento. Ele também alerta para a necessidade de um contrato para a prestação do serviço. Uma vez escolhido o profissional corretor de imóveis para procurar o imóvel ou para vender seu imóvel, faça um contrato de intermediação com ele. Esse contrato vai rezar as condições pactuadas. O corretor é responsável pela segurança do negócio. Ele sabe das condições do imóvel, vai passar a conhecer o imóvel. Ele tem obrigação, inclusive diz, se tiver saldo devedor, ir no agente financeiro para saber as condições. Tirar a certidão negativa do vendedor, certidão de interteor do imóvel, certidão de ônus, na realidade, certidão de ônus reais do imóvel, para apresentar ao comprador. Em um caso julgado pelo STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso de uma empresa de corretagem, que alegava a nulidade de cláusula contratual, na qual seu pagamento estava condicionado ao registro imobiliário de um empreendimento. Segundo o processo no contrato de assessoria técnico-imobiliária, a empresa se comprometeu a intermediar parcerias entre uma construtora e os proprietários de terrenos para a construção dos empreendimentos. Em uma das negociações intermediadas, houve a rescisão da parceria firmada entre a construtora e o dono do terreno, após a aprovação do empreendimento pelos órgãos municipais. No entanto, o registro imobiliário não chegou a ser feito e, por isso, a comissão não foi paga. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, ressaltou, entre outras coisas, que para se compreender o fato gerador do direito do corretor à comissão, o principal é definir o que se considera resultado útil de sua atividade. Ela lembrou ainda que o corretor pode acertar com o contratante a previsão de cláusula que estabeleça uma condição suspensiva para os efeitos do contrato. Com isso, a terceira turma decidiu que o direito do corretor de ser remunerado pela mediação realizada é disponível, o que permite às partes, na assinatura do contrato de corretagem, optarem por condicionar o pagamento da comissão a um evento futuro e incerto. Legenda Adriana Zanotto